Pílulas ambulantes de psicologia econômica e psicanálise. A gente se responsabilizar pelo que a gente faz não é a coisa mais deliciosa do mundo em várias situações. Por exemplo, quando a gente fez bobagem, né? A gente tem uma relutância e tal. Bom, mas existe uma vantagem incomensurável em segurar a onda de que foi o autor, a autora do ato. Que é a seguinte, se fui eu que fiz, eu tenho a chance de ir lá e tentar consertar. E essa experiência, que na psicanálise a Melanie Klein chama de reparação, é uma das maiores alegrias da vida. Porque as forças criativas da gente são muito solicitadas para consertar aquilo que o nosso lado destrutivo aprontou. Em sendo assim, na hora que a gente recria, reconstrói, repara, conserta, a gente tem uma experiência de vida muito forte. E isso vale a pena.